Maria Faia Maria Faia Não te quero chamar cravo, oh Maria Faia Que te vou engranecer, oh Maria Faia, oh Faia Maria Oh Maria Faia, oh Faia Maria Chamo-lhe tanto espalho, oh Maria Faia Onde espero de me ver, oh Maria Faia, oh Faia Maria Oh Maria Faia, oh Faia Maria Oh Maria Faia 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 Oh Maria Faia, oh Faia Maria Eu tenho saudades tuas, oh Maria Faia E ainda antes de te deixar, oh Maria Faia, oh Faia Maria Oh Maria Faia Oh Faia Maria Oh Maria Faia Oh Faia Oh Maria Faia Oh Maria Faia Oh Maria